salve rapaziada seja bem vindo a mais um vídeo aqui no canal de brazuca invasão z rapaziada famosa cidade zumbi do paulo na cidade acabei de acordar na cidade vamos aqui rapaz do pessoal ali ó oba vou soltar o preso soltou o preso você viu quantos que você soltar hoje é o que hoje que soltaram hoje me soltar agora ficou 10 dias 10 dias lá vai ensinar o copa deitar e eu não é louco 10 dias aí vocês tem uma mochilinha dessa sobrando aqui tem voz ou não que merda hein assim que é tu cara o cara aí mano é piquita é eu zé bom véi eu tô com seus bagulho lá era aprontando aí era que eu não lembro eu desmaiei tá que ficou ali os jogadores o bicho tirou de lá de cima viu você que me olha o safado fazer que só vou aí eu fui lá buscar o coletivo é a base tem bala dessa arma aqui e só viu tem nem o zil vai fazer mas agora no momento e desta aqui ele tem barra rouba aprontar né e eu não eu tenho que numa garagem velho agora já ia no setor ainda não agora eu te levo agora não queria aguardar essa arma não tem onde guardar se tem uma uma motinha se eu guardar na motinha é perigoso roubar a memória agora a meta 47 a cá mas é seu irmão seu irmão a sua irmão né que eu tô aqui também não foi mais provável que ele é recruta ele é ele já era para tá normal né mas ele foi ensinar o cara para deitar você não viu não ele chegou a ver cara não não no cara ele chegou no cara enquadrou e aí deita deita eu não fiz isso não ficou dez dias ficou dez dias aí como eu não sei vai mão para a cabeça mão para a cabeça e deita mas como deita assim ó rapaz eu não pedi isso não ele colocou ele colocou lá ainda né é doidão eu não pedi isso aí não doido não não tá lá ainda lá você não lembra não foi eu não 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 foi eu não juro para você não foi outro eu não pedi isso aí não pô foi outro zé piquito então que fez isso tá doido não você fez isso aí eu não fiz isso aí não tá lá nos clíper lá não bicho vou lá ver calma aí o cara tá o rato fez eu não achei não cara tá longe para você achar esse clipe aí viu faleceu bem mano e é bora fazer algum trem eu queria atrás de chique de carro como que nós a esse trem também preciso de carro você precisa de carro precisa de um carro eu não tenho é de coelho vamos atrás de um pé de coelho de contingência né é tão bem né que não compensa mano você tava como se ela me coma colocaram um bagulho para ir para carro agora agora tá um perigo eu tava em coma não cara eu tava normal ué eu tava na cidade eu não tava na cidade viajando tá viajando assim mas tá viajando montar agora a ben está funcionando e só dá para desmanchar carro que não é o aip então fez um perigo na pôde quando desmancha eu ganho o que você ganha pneu ganhou alguém para montar o carro igual ao da polícia joguei roda joguei aeroporto cadê teu carro cadê teu carro bora ver tá porque roda coloquei vidro preto era o folha e o cara que perdeu o carro que acontece não era uma vez um carro que eu vou cortar ele todo ele não recebe mais não né não porque você é ruim né cara dá um carro para mim aí eu não tenho não tenho carro eu não tenho carro nunca tive um carro eu preciso de um carro o único cara que eu sei que tem os carros para vender é o por tudo ele troca troca por todas as trocas mas ele é careiro aquele viado mas ele troca ele tem um fazer o que é zumbi é parecida e bora fazer um trem quando esperamos que ela chegar viado que eu tô fazendo o bagulho para aqui para o clã não tô mais luta fazendo o que nós tá uma missão aí né você quer achar mão de zumbi seringa e bolsa para que é isso aí é uma missão que que tá o clã não sai para resgatar agora procurar então acha nos zumbi é é mão de zumbi sim aí o resto é tudo os que não colocaram muita coisa lá dentro do observador não com nem colocar uma mais de doze caixa de medicina e mais de doze caixa de arma mas não pode entrar lá né pode não aprender essa por essa máquina é isso aí olha que essa máscara não pode me esmaiar maior tchau eu não tenho máscara não tava impossível fazer só dá para fazer com a idade de 75 anos 68 não tá bom agora assim mas vai ter um monte de gente lá dentro agora que eu falei qual que idade para essa máscara aí 68 eu não tenho 68 não nem eu tô chegando ainda no 60 com 9 ainda eu ver qual que eu tô aqui rapaz para frente que demora né é demora porque nós parar de focar nessas coisas né é uma menina simples todo no início no início e ainda você tá todo 25 não tá no início assim que só fica matando o zumbi é rapidão mas depois que pegou essa equidade eu não vai aumentando por que eu e eu mais alto nível mais mais tem que pegar e eu mesmo parei de matar zumbi mas agora agora procurar esse estrena onde bora lá para fora procurar zumbi coração essa mão de desolver é difícil de achar não vem na zumbi a cada três vezes você achou uma vai e quando você precisa quantas mãos você precisa mil vai tá para que anos tô falando que eu tava na cidade nem já um pai invasão já fomos com a guerra no bagulho várias coisas aconteceu que não tem gente tem que fazer sequestrar o filho do capitão nós tem que fazer essa missão para poder resgatar o filho do capitão mas essa mão vai te ver para quê para fazer seringa e a mão vai servir para fazer seringa isso não vai precisar da mão ela vai ter que pagar o para achar a cura para poder arrancar a pulseira que tá na mão do filho do capitão que pode matar que pode explodir tá legal uma treta tá uma treta então bora procurar o que tem que procurar então pegar mais contingente mano quando ele tá saindo de montão agora é você tá saindo cara sair sozinho lá para rua tá saindo de 78 mais de 10 pessoas que doideira então me leva ali no meu meu motinho para guardar essa arma aqui que eu não quero perder lá vamos lá te pilotando esse carrão aí cara já andou nele não bora lá e pilotando esse carrão aqui meu parceiro a gente ficou muito louco ficou chuchu beleza fumadão da hora em cabeça na hora ele vai cair isso aqui é wipe aí tava dando 180 190 e pouco olha chega no 160 rapidão diminui mesmo hein as pessoas diminui por quanto mais pessoa mais devagar ele fica enquanto tá sozinho vira bala o meu o meu blindado verde lá ele tá jogada 200 sozinho de dois e da 190 eu também achei 38 195 tá tá no mesmo velocidade é porque ele tava parando até aqui né tá no motor dois ainda vou depois não vou deixar ele no motor 4 pô me perdi que ela sai lá pô qual a saia lá do carro e tá rapaziada vamos dar um rolê aqui eita a minha moto tá aqui não doido a minha moto tá aqui não minha moto aí não a minha não então já era né mas como que já era se eu só guardei eu chamo puxa seu ticket aí e tenta resolver é né tá de sacanagem e que tinha que guardou eu guardei no último dia aqui me presente aí naquela santos cara tava não roubar tinha um tava com a santa na garagem acho que eu sabia de quem que era teve um problema aí que você guardava o carro na sua garagem ele ia para mim só se vai ter que esperar eles acordar porque ele não tá meio no e-mail lá para perguntar ou então você sobe lá e pegou os cara quem pegou tá mas ele não tem como ele subir lá ele não tá ainda ou tá já o que tá na hora da cidade tá bom e assumiu rapaziada tentando resolver com a deus bagulho eu guardei tudo lá no observa eita nós tô cheio de trem aleatório doideira rapaziada minha motinha sumiu lá eita rapaz você tirou esse caminhão aí eu não sou um caminhão do nada o cara deixou do é groc no chão acabei de achar duas groc no chão acabei de achar duas groc no chão é você não quer você me dá essas coisas você não gosta eu gosto de dar um remédio aqui também tá aqui eu quero eu quero aí eu quero eu já perdo aí eu quero que eu vou te jogar 15 remédio aí no chão eita ignorância para que tudo isso tem muita coisa eu só não tenho não mas é porque eu tô achando eu quero que eu jogo no baú eu acho aonde mano só agora lá no fontes um cudo eu achei tudo esses 15 aí eu tava sem não tô falando da punição dois a munição foi de onde está sem munição do 12 nem para remédio do outro não foi para pegar com ele aqui tava com 700 então eu vou te mandar aí o que fala o rosa vocês tem rosinha pegou e eu só pedi só munição tá aí já tem quatro horas aí o rosa eu falei a rosa eu só me arrumo as munição de 12 ele falar tá tudo o zumbi para nós matando aqui por enquanto ele agora apareceu ninguém aí apareceu apareceu o zumbi aqui agora revista uva pegar tecido vou pegar água e ele é bom ele era muito bom ele é bom de maio tem que eu nem peca nem sei o que é para esse de água de mais zumbi e cadê mais zumbi achei essa tal bom de zumbi não é fácil entrar na rádio com os caras nesse nome pela entrar na rádio faleceu zumbi zaiado e rádio que vocês estão rádio nosso é oficial eu não tenho é já era para você tá já na nossa né se você não tivesse aí um 767 é a sua sete mensagem achou a mão cara aqui vem muito cara eu nunca achei essa molde a luva que vocês estão falando é bom na mão de zumbi a verdinha nunca achei uma chanque já para ir para a mão de um bíblia a cabeça a mão cara é uma mão literalmente só tem aqui no chão e acham que também que a soltei no chão é uma mão então não pega filtro de a tá o seu mano vixe nunca peguei essa mão não é não é de agora é nova é de agora dá um pulinho aí que você já tá se teletransportando aqui eu dou sorte pegar fio de ar aqui cara já não vai ver não só que lá no QG no centro de ar aí se eu ficar lá no QG sozinho eu faço muito mais lote lá dentro do que aqui na rua cara mas lá para mim não dá fio de ar nem fio mano é por não sei porque quando eu tô lá dentro eu pego o pé de coelho teve um dia que só lá dentro eu achei três livros de arma três de medicina cinco de farmácia eu só não fico em mão esses bagulho para cara lá dentro uma parte coisa que eu fico perdido ainda do evento ainda tô juntando esse tecido aqui gente para mim fazer negócio lá na para mim cara errado ele aqui deu um soco só isso aí não ia morrer não daqui a mulher cuidado é porque isso aqui é mulher perigosa né mas é que ele era eu não sou só porque ele é mulher lá pode olhar a minha carinha mulher gente tá vindo se tal para fazer essa mochila aí precisa de linha precisa de 10 linha e tecido para ter sido da linha de uma agulha só perdeu mas eu preparar mais um cigarro aqui que eu tô foi enchendo fazendo o cigarro é só desculpa mas nunca vi essa mão na onda apareceu nunca para mim que é só você está vendo mão e eu não se eu gosto não foi com a minha cara já achei uma bateria carregada é bom e eu tenho bateria aqui é caixa de ferramenta um que interessante que eu tenho banqueira Deus cara minha moto foi roubada dia 22 22 é também foi roubado como 22 você ficou 10 dias fora como você sabe que eu não sei quantos dias eu fiquei fora não 10 dias como você sabe tá vendo é telepatia mas tu não sabe alguém vai saber lá se eu tô falando que minha moto foi roubada 22 velho e eu não fui roubado não era uma vez uma moto agora você tem que perguntar por quem pegou se for do clã foi isso que eu tô falando para você foi aquele bagulho lá que tem o erro lá é só perguntar lá que tiver todo mundo lá se alguém engordou uma bf na garagem lá foi mal foi foi ontem antes de onde alguém comentou tirou da garagem sabe quem que era aquele dia lá os cara devolveu que teve um dia que pegaram a bf não foi ontem ela acho que é ontem eu acho que foi ontem tirou e falou ó tô com essa moto eu não sei quem quer não vai parar na minha garagem deve ser me então aí a minha sumiu só não tem que esperar o povo acordar e perguntar mas é bom que você já sabe né que tá pô ontem eu escobar lá na garagem 13 tinha dois carros lá abandonado na garagem tá ligado aí não sabia que tava eu escobar e mais dois outros quatro caras lá do as calças preta é minha roxinha tá ligado tribo aí ninguém queria pegar os carros para mexer porque tava dentro da garagem né aí o escobar chamou na rádio chamou na rádio chamou prefeitura prefeitura falou que podia ter pegado se quiser e não não é porque tá na garagem que não pode pegar não se não tiver ninguém próximo pode roubar mas lá na regra da cidade pode não pode ver se o cara tava aqui na minha frente sumiu ela tava aqui na frente velho sumiu a louca eles lá ganhando já